Olha como é que tá a 364, não dá pra ver nada mais, desce numa chuva hein, meu Deus, chuva com ventos, raios e trovão. Então, vamos lá. Meu Deus, que temporal hein, com a minha lona de cima, virou o Zebedeu, meu pai do céu, você quer tomar o caminhão, minha lona foi pro chão, tomara que seja só uma, se for as duas eu tô ferrado pra ele, meu Deus. Olha aí a maravilha aí ó, boninha no chão, agora como é que o Eric se trem aí sozinho, puta que pariu hein, meu Deus. Ainda bem que foi só uma, só a da frente. Ah, malha, o jeito que tem é dar um jeito e ele guia pra cima né, porque, fazer o que.